O afogamento de uma criança de 7 anos na tarde de domingo no Jamalha Praia Clube repercutiu em todo o estado. Jornais da capital e sites de notícias exploraram muito a informação. Nesta manhã, o comando do pelotão do Corpo de Bombeiros trouxe novas informações sobre o caso. Bom, quando nós fomos acionados para essa ocorrência, a gente estava em ponto base no centro da cidade e com isso nós conseguimos chegar com um tempo recorde ao local do fato. Infelizmente, quando nós chegamos e a equipe chegou e verificou que se tratava de uma criança em afogamento, a gente já deu início aos procedimentos de reanimação. Logo após, a equipe do SAMU chegou à USA e nos ajudou nessa tarefa. Só que, pelo que nós avaliamos, a criança já estava há algum tempo afogada. Isso impossibilitou que a gente conseguisse reanimá-la. Então, fizemos uns procedimentos lá no local do incidente, lá no Praia Clube. Não conseguimos eles, levamos ao hospital, onde a equipe médica tentou novamente com um suporte mais avançado, mas, infelizmente, a criança veio a óbito. O que a gente recomenda, sempre recomenda, já demos várias entrevistas aqui, tratando essa questão de afogamento, por januário ser uma região que tem muitos balneários, que é uma região quente, que o público gosta de frequentar esse tipo de espaço, é os cuidados que se deve ter nesse momento de lazer. Então, o que a gente verificou que poderia ter sido melhor para evitar esse acidente. Não verificamos a presença de salva-vidas no clube. Isso não é uma exigência, é uma recomendação, tanto do Bombeiro, quanto da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E, infelizmente, hoje, cada federação tem a sua legislação específica quando se trata de presença de salva-vidas. Mas, lá na recomendação, que todo clube que tenha piscinas deve haver a presença de salva-vidas, justamente para atuar nesse tipo de incidente. E quanto à questão da liberação para piscinas para crianças, os pais, os responsáveis que levam a criança para a piscina, têm que manter a atenção 100% voltada para a criança. Então, a Sobrasa tem um lema que diz o seguinte, se você vai com a criança para a piscina, você tem que deixar ela à distância de um braço de você. Então, se acontecer alguma coisa, você tem condições de pegá-la e tirá-la do risco ali. E, infelizmente, pelo que nos foi relatado pelas testemunhas, a criança estava desacompanhada no momento do incidente. Então, são esses cuidados básicos que a gente passa sempre, que a gente vem dando entrevistas com relação a banhadas, piscinas, que evitam esse tipo de acidente. Bombeiro, ele não atua diretamente na questão de levantar culpados e responsabilização. O que a gente vai fazer agora é um trabalho preventivo mais forte em relação aos clubes da cidade. Porque, como eu te disse, não há uma legislação que obriga a presença de salva-vidas. Mas o Bombeiro vai passar a atuar em parceria com esses clubes, dando treinamento. A gente já faz isso, alguns clubes já solicitam treinamento, como é o Sesc aqui, como é o BNB. A gente já faz um treinamento de salva-vidas. E a gente vai fomentar isso ainda mais aqui na cidade. E vai atuar na prevenção durante os finais de semana, de maneira mais incisiva, nos clubes onde tem a piscina. Os diretores do Praia Clube vão se reunir ainda esta semana e só depois deste encontro vão comentar o fato. A direção também aguarda pela emissão de um laudo médico.